Tudo bem. Eu entendo que hoje, logo hoje, você esteja chateado. Mas se tivesse lido meu cartão em vez de queimado, teria percebido que isso tudo é um mal entendido. Eu tenho sido muito paciente diante das circunstâncias, mas você tem que sentar e me deixar ler meu jornal. Ah, eu morro, já.